Através do programa, né, do PI, eu consegui descobrir dentro de mim uma coisa que eu não sabia antes, que era de fazer brinquedos. E com o programa veio, cresceu isso e eu manifestei lindas brinquedos que vai utilizar o meu trabalho, né, vai beneficiar o meu trabalho e o programa também e o desenvolvimento das crianças na comunidade, né. Também agradeço a FAI, né, pela essa iniciativa que teve com nós. Então, com esse programa, a gente vai desenvolver vários conhecimentos, né, e crescer muito mais nisso que a gente está acreditando que vai dar certo para o futuro das nossas crianças. O que eu achei bom para nós aqui foi isso, né, o programa Amazona Sustentável, eles plantarem, nós temos só que alimentar para a salva crescer e dar bons frutos mais tarde. Esse projeto, ele trouxe um novo olhar diferenciado para o nosso trabalho, né, onde o fortalecimento é com as famílias, a primeira infância e tudo isso para a gente é muito gratificante. Agradeço a Deus, agradeço a FAI, principalmente a Johnson por ser um grande parceiro que está nos proporcionando um olhar diferenciado para nossas famílias, onde a criança é a base de tudo que nós temos nesse trabalho e dizer também que cada um profissional que está aqui está dando tudo de si. E contamos sempre com apoio, obrigado a FAI e principalmente a Johnson, que está sendo um parceirão desse nosso trabalho. Então, eu tenho a agradecer a todos, muito obrigada. Estou no projeto do PIR e veio fortalecer o meu trabalho com as crianças, porque nós aprendemos a construir aqueles maravilhosos brinquedos. Então, esse projeto veio para fortalecer tudo o nosso trabalho, está sendo maravilhoso. Eu tenho muito a agradecer a Johnson, que abraçou essa causa para nós e estamos aí. Vou falar um pouco do programa do PIR, que só veio ajudar bastante nas visitas às famílias. Os ACS pegaram treinamento sobre esse programa e isso só veio ajudar mais ainda o sócio afetivo das famílias, o motor das crianças, o crescimento e desenvolvimento deles. E isso também ajudou nós enfermeiros a melhorar o nosso atendimento com essas crianças juntamente com os ACS, que estão realizando um belo trabalho na zona rural. E eu fico muito feliz também de estar podendo participar desse programa e estar podendo também aprender junto com eles o atendimento às crianças de 0 a 6 anos. Obrigado. Obrigado. Obrigado.